Você é jornalista, né? Aqui estamos em sete jornalistas, olha o perigo. E você se formou em 2008, é isso? Demorei uma vida para me formar, foi em 2008? Minha mãe me obrigou a ir buscar o diploma. Mas então, 2008, você já tinha feito Chica, tinha feito da Cor do Pecado, já tinha feito muita coisa. Por que você quis ser jornalista? Você não estava acreditando na sua carreira de atriz? Você achava que poderia... Existe um pouquinho de síndrome de impostor aí dentro? Tem uma dúvida? Até quando ficou essa dúvida de que você era uma estrela, uma atriz? Que aquela era a sua profissão, que aquilo seria a sua carreira? Nossa, a Paola demorou muito para eu ter coragem para escrever assim, profissão, atriz. Sabe, quando você chega num hotel, em algum lugar, eu colocava jornalista. E eu acho que tem muitas questões aí. Primeiro, meus pais são os únicos, primeiros e únicos da geração deles a se formarem numa universidade. Meu pai é economista, tem umas três faculdades ligadas a exatas e a minha mãe é pedagoga. A minha irmã é médica, o que é uma pressão gigante para mim. Ela fez os teus partos, né? Era uma pressão gigantesca para mim. E quando eu já fazia, acho que era a Silva, né? Porque era bem na fase do vestibular, assim, 17. Quando acabou, tudo, meu pai falou, olha só, você vai ter que fazer uma faculdade. E não pode ser teatro. Você vai ter que escolher uma outra coisa, porque essa profissão é muito instável. E aí eu fiquei em dúvida entre história, literatura e jornalismo. Eu fui para o jornalismo. Se fosse hoje, eu iria para a história literatura. Por questão de desejo mesmo, gente. Enfim. E durante muito tempo, eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, tá? Eu fazia teatro de manhã, eu ia para cá o de manhã e fazia faculdade de jornalismo à noite. E aí, chegou uma hora que não deu, porque eu não parei de trabalhar, né? A minha vida inteira. Eu trabalhei muito a minha vida inteira. Trabalho muito a minha vida inteira. Vou trabalhar até eu morrer. E aí, chegou uma hora que eu tive que escolher. E aí, o meu pai botou a banca de falar, você vai terminar a faculdade de jornalismo que você começou. Você precisa ter uma segunda opção. E aí, foi isso. E eu fico me devendo a essa faculdade de teatro à vida, porque o tempo inteiro eu ligo para o Ernest, que é o diretor da Cal, e falo, acho que eu vou voltar para a faculdade. Ele faz uma aposta aí. Eu falo, não, mas eu acho que eu posso... Eu gosto do mundo acadêmico. Eu gosto. E isso é uma dívida que eu tenho comigo. É, não, porque fica essa dúvida, assim, pô, já era uma atriz super consagrada, e aí fez questão de levar a cabo ali uma faculdade que talvez... Eu ia arrastada, minha mãe... Eu tinha que ter, de qualquer maneira.